FAMÍLIA DEDOS Dedo papai, dedo papai, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Dedo papai, dedo papai, o que está fazendo? Lendo livros, lendo livros, é o que estou fazendo Dedo mamãe, dedo mamãe, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Dedo mamãe, dedo mamãe, o que está fazendo? Tricotando, tricotando, é o que estou fazendo Dedo mamãe, dedo mamãe, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Dedo mamãe, dedo mamãe, o que está fazendo? Tocando bateria, é o que estou fazendo Dedo irmão, dedo mamãe, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Dedo irmão, dedo mamãe, o que está fazendo? Construindo com os trilhos, é o que estou fazendo Dedo bebê, dedo bebê, dedo bebê, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Dedo bebê, dedo bebê, o que está fazendo? Te abraçando, te abraçando, é o que estou fazendo Seu McDonald tinha um sítio, ia ia o E nesse sítio tinha um porco, ia ia o Era oink oink aqui, era oink oink lá Aqui um oink lá, um oink por todo lado, oink oink Seu McDonald tinha um sítio, ia ia o Seu McDonald tinha um sítio, ia ia o E nesse sítio tinha uma vaca, ia ia o Era mu, mu aqui, era mu, mu lá Aqui um mu, lá, um mu por todo lado, mu, mu Oink oink aqui, oink oink lá Aqui um oink lá, um oink por todo lado, oink oink Seu McDonald tinha um sítio, ia ia o Seu Mc Donald tinha um sítio ia ia oh E nesse sítio tinha um pato ia ia oh Era qua qua aqui, era qua qua lá Aqui um qua lá um qua por todo lado qua qua Mumu aqui, mumu lá Aqui um mu lá um mu por todo lado mumu Oink oink aqui, oink oink lá Aqui um oink lá um oink por todo lado oink oink Seu Mc Donald tinha um sítio ia ia oh Estavam dez na cama e o menorzinho Disse viradinha, uma viradinha Então todos viraram e um caiu Estavam nove na cama e o menorzinho Disse viradinha, uma viradinha Então todos viraram e um caiu Estavam oito na cama e o menorzinho Disse viradinha, uma viradinha Então todos viraram e um caiu Estavam sete na cama e o menorzinho Disse viradinha, uma viradinha Disse viradinha, uma viradinha Então todos viradinha, uma viradinha Estavam cinco na cama e o menorzinho Disse viradinha, uma viradinha Disse viradinha, uma viradinha Então todos viradinha, uma viradinha Então todos viraram e um caiu Estavam sete na cama e o menorzinho Disse viradinha, uma viradinha Mas tinha um patinho com a perna Cantava com os outros um Qua, 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 qua Cantava com os outros um Qua, qua, qua Pelo riacho eles todos iam Rebola, bola, rebola, bola pra lá e pra cá Mas tinha um patinho com a perna nas costas Cantava com os outros um Qua, qua, qua Qua, qua, qua Qua, qua, qua Cantava com os outros um Qua, qua, qua Lá do riacho eles voltaram Rebola, bola, rebola, bola pra lá e pra cá O patinho engraçadinho com a perna nas costas Cantava com os outros um Qua, 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 qua Qua, qua, qua Qua, qua, qua Cantava com os outros um Qua, qua, qua Estou aprendendo a me vestir Aprendendo como fazer Assim é como eu visto minha camisa Assim é como eu visto minha calça Assim é como eu calço minha meia Assim é como eu calço meus sapatos Estou aprendendo a me vestir Estou aprendendo a me vestir Aprendendo como fazer Assim é como eu calço minha camisa Assim é como eu calço minha meia Assim é como eu calço minha meia Assim é como eu calço meu sapato Um, dois, três menininhos Quatro, cinco, seis menininhos Sete, oito, nove menininhos Dez menininhos Dez menininhos são Um, dois, três bebezinhos Quatro, cinco, seis bebezinhos Sete, oito, nove bebezinhos Dez menininhos Dez bebezinhos são Dez menininhos Dez menininhos Joãozinho Joãozinho Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra sua boca Joãozinho Joãozinho Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra sua boca Ah, 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 ah Joãozinho Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra sua boca Ah, 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 ah Joãozinho Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Comendo açúcar Está mentindo Não, papai Abra sua boca Ah, ah, ah Enrole a bobina Ponte pra janela, ponte para a porta Agora bata palmas, um, dois, três Coloque suas mãos em seus joelhos Enrole a bobina, enrole a bobina Puxe, puxe, bata palmas Enrole outra vez, enrole outra vez Puxe, puxe, bata palmas Aponte para o teto, aponte para o chão Aponte pra janela, aponte para a porta Agora bata palmas, um, dois, três Coloque suas mãos em seus joelhos Enrole a bobina, enrole a bobina Puxe, puxe, bata palmas Enrole outra vez, enrole outra vez Puxe, puxe, bata palmas Aponte para o teto, aponte para o chão Aponte pra janela, aponte para a porta Agora bata palmas, um, dois, três Coloque suas mãos em seus joelhos Quando é hora de comer Eu lavo minhas mãos Quando eu volto lá de fora Eu lavo minhas mãos Quando é hora de comer Eu lavo minhas mãos Quando eu volto lá de fora Eu lavo minhas mãos Quando expiro ou tuço Depois de ir ao banheiro Eu lavo minhas mãos O Natal está chegando O que você mais gosta dessa época especial do ano? Será a neve Que cai ao seu redor Serão as luzes Na árvore de Natal Será a alegria Que sentimos no ar? Ou será Estar com nossa família? O Natal está chegando É tempo de férias O Natal está chegando O melhor momento do ano Será o amor Será o amor Por todo lado Será o amor Será os presentes Na árvore de Natal Será a comida Que é tão Que é tão Gostosa Ou será Está com nossa família O Natal está chegando O Natal está chegando É tempo de férias O Natal está chegando O melhor momento do ano Com amigos Sempre podemos contar Em todas as horas Pode apostar Se de ajuda Se de ajuda precisar Sempre vou te apoiar Com amigos Sempre podemos contar Se você cair Eu vou te levantar Se você chorar Eu vou te alegrar Os amigos Se ajudam São gentis E se saudam Se você cair Eu vou te levantar Se estiver doente Se sentindo mal Eu vou te ajudar A se sentir melhor Vou trazer o que precisa Brinquedos e comida Eu vou te ajudar A se sentir melhor Quando precisar falar Eu vou te ouvir Quando precisar falar Fale comigo Eu vou escutar você Tudo que tem a dizer Quando precisar falar Eu vou te ouvir Com amigos Sempre podemos contar Em todas as horas Pode apostar Se te ajuda A precisar Sempre vou te apoiar Com amigos Sempre podemos contar Rei de Dondido O gato e o violino A vaca saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver Tal coisa E o prato fugiu com a colher Rei de Dondido O gato e o violino A vaca saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver Tal coisa E o prato fugiu com a colher Rei de Dondido O gato e o violino A vaca saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver Tal coisa E o prato fugiu com a colher E o prato fugiu com a colher E o prato fugiu com a colher O cão riu muito à colher O cão riu muito ao ver O cão riu muito ao ver A CIDADE NO BRASIL Assim é que sabemos que horas são Uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas, seis horas, sete horas, oito horas, nove horas, dez horas, onze horas, doze horas Quando o ponteiro grande aponta para cima E o pequeno aponta para a hora É assim que lemos as horas Assim é que sabemos que horas são Uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas, seis horas, sete horas, oito horas, nove horas, dez horas, onze horas, doze horas Bob e o robô Você pode ter uma Disse o padeiro Se tiver dinheiro Tudo bem Vou comprar uma Porque o cheiro está tão bom Bob e o robô Foi se sentar Para sua torta saborear Na torta de cereja Uma morte dele deu Minha barriga encheu Bob e o robô O parque adorou E seus amigos encontrou O parque é legal Estou feliz que comi Minha torta tão gostosa Um feliz Natal a todos Um feliz Natal a todos Um feliz Natal a todos E um ano novo também Desejamos alegria A você e a família Um feliz Natal a todos E um ano novo também Agora trago um pudim gostoso Trago um pudim gostoso Trago um pudim gostoso Nós queremos comer Um feliz Natal a todos Um feliz Natal a todos Um feliz Natal a todos E um ano novo também Desejamos alegria A você e a família Um feliz Natal a todos E um ano novo também Um feliz Natal a todos 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 E um ano novo também Meme ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um para o vene E um para a core também E outro para o bambu E fica tudo bem Meme, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um para o vene E um para a core também E outro para o bambu E fica tudo bem Meme, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um para o vene E um para a core também E outro para o bambu E fica tudo bem Três catinhos perderam as luvinhas E então eles choraram Mamãezinha, nos desculpe Perdemos as luvinhas Que perderam as luvinhas Gatinhos maus Não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vamos comer torta O que aí foram procurar Para achar as luvinhas? Oh, gatinhos As encontraremos Esperem só e vejam que Achar as luvinhas Vocês ajudarão Então comeremos a torta Miau, 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 miau Queremos comer a torta O que aí com tecnologia Acharam as luvinhas? Oh, gatinhos Olhem aqui Suas luvinhas Vem no chão Acharam as luvinhas Estamos felizes Vamos pra casa então Miau, 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 miau A torta é deliciosa